Marmundi, Marmundi. Marmundi é o nome do projeto da cantora e compositora carioca Marcela Valle, ela que já atuou como vocalista em algumas bandas do cenário independente carioca antes de assumir o projeto Marmundi, e ela lançou em 2012 seu primeiro EP, e em 2013 lançou o segundo, que trazia cinco músicas hits aí das rádios, onde ela trazia uma sonoridade misturável ao clima anos 80, sintetizadores, músicas bem ensolaradas, com um som bastante pop. Cinco das faixas presentes nesse novo álbum dela já haviam sido apresentadas ao grande público nesses dois EP's, e a Marcela trazia uma sonoridade nesses EP's, nessas cinco músicas lançadas inicialmente, que misturava aí indie rock, era um som bastante nostálgico, com bastante referência de sintetizadores da década de 80, um som indie, new wave, são canções bastante radiofônicas, com um teor romântico bem alto. E como somente cinco das músicas presentes no álbum foram feitas exclusivamente para ele, o registro já tinha uma proposta sonora bem definida a partir dessas músicas, então as cinco músicas restantes que foram lançadas para o registro, elas seguem basicamente na mesma linha, é basicamente a mesma coisa presente nas outras cinco músicas. Hit já abre o álbum com um clima mais leve, tranquilo, com a batida reggae, azul já tem um clima da década de 80, com essas batidas mais limpas e bem cintilantes. Calor do Amor também carrega essas mesmas referências nostálgicas da década de 80, que chegam até a ser clichês presentes na faixa, em outras faixas também tem essa sonoridade que soa bastante clichê, como Eterno Verão, por exemplo. O álbum faz uso constante de sintetizadores, resfeitos eletrônicos, e a parte lírica é bastante simples, aborda basicamente amores de verão, relacionamentos de verão, são letras com refrões e versos bastante fáceis, aqueles versos chicletes mesmo que você canta uma vez e já gruda na cabeça, não esquece mais. É tão fácil, é tão mágico, se perder em uma canção. É tão fácil, é tão mágico, se perder no coração. Vem pra descansar e desaguar no meu mar, vem pra cá, se reanimar. E aí, esse é o calor do amor, como não sonho bom, como o som da tua voz vai e faz. Eu acho que as letras nesse álbum elas ficam com uma cara de serem montadinhas, prontinhas, aquele formatinho bonitinho pra tocar, sei lá, anomalhação ou pra ser trilha sonora de qualquer novela. A sonoridade no álbum ela vaga numa atmosfera que é bastante parecida com aquela que o Silva propôs no seu segundo trabalho, Vista pro Mar, que é um álbum bastante fraco, na verdade eu não gosto nem um pouco, mas pelo menos no álbum do Silva os elementos presentes nele eram bem mais consistentes e chamativos do que nesse álbum da Marmonde. Eu acho que falta algo pra poder sustentar essa atmosfera cheia de arranjos ensolarados que vagam aí pela sonoridade do Lulo Santos, Guilherme Arentes ou até mesmo Marina Lima. Pra mim, o álbum, porque pra mim o álbum soa assim como um todo num som bastante nostálgico somente, ele não me apresentou nenhum elemento cativante, nenhuma letra que me prendeu a atenção de verdade, tirando esses refrões mais chamativos. É um álbum que tem letras montadinhas, bonitinhas, refrões bem feitinhos, a sonoridade dele é muito bem produzida, bonitinha, mas ele não tem nada que prende a atenção do ouvinte realmente, nada cativante, nada de, sei lá, algum elemento que dê ao álbum alguma identidade pra ele mesmo. Acho que falta isso nesse trabalho da Marmonde, porque ela só traz hits e hits e hits que pops que não são tão interessantes no meu ponto de vista. Então, eu não gostei muito desse trabalho. Na verdade, eu não gostei basicamente de muita coisa desse álbum, nem dos primeiros EP's. Uma nota 4 para ele, e qual que é a sua opinião? Deixa aí seu comentário, sua crítica, sua sugestão, você amou esse álbum, você odiou esse álbum, você nunca ouviu esse álbum? Lucas Cruz não na orelha, Marmonde. Lucas Cruz não na orelha, Marmonde.